A Selic, a taxa básica de juros, tem influência em toda a economia brasileira. Ela é a principal ferramenta do Banco Central para controlar os preços e a inflação. Com a redução do índice de 10,25% para 9,25% ao ano, o crédito deve ficar mais barato e a tendência é de que o mercado fique mais aquecido. A possibilidade de encontrar facilidades na hora de parcelar a compra gera expectativa nos consumidores. Ah, eu adoraria, né? Dá para usar com mais tranquilidade. Ah, seria ótimo, né? A gente ia poder comprar mais algumas coisas. Com certeza, o consumo ia ser maior, né? Este economista acredita que a medida do Banco Central foi prudente e que as frequentes quedas na taxa de juros são sinais de que a economia brasileira está reagindo. Isso é visível, a economia está se recuperando. Claro que a recuperação não é linear, nem é um foguete, mas está se recuperando no compasso que é seguro, no compasso sustentável. A Selic vem caindo desde outubro do ano passado e atinge agora o menor nível em quatro anos. Com a redução, os principais bancos do país anunciaram juros menores em linhas de empréstimos e financiamentos. A redução da taxa de juros vai proporcionar um maior incentivo ao investimento do empresário e isso ajuda na recuperação do mercado de trabalho. O repasse dessa queda para o consumidor demora alguns meses, mas a inflação em queda já pode ser sentida pelo consumidor, a renda já está mais disponível. Então, conforme a taxa de juros for diminuindo, também vai ser mais um auxílio para o consumo. A redução da taxa básica de juros também foi bem recebida pela indústria. A gente tem observado muito dentro da indústria um crescimento da indústria extrativa, por exemplo, tem impulsionado. O setor externo tem mostrado alguns sinais positivos no ano. Tudo isso acaba incentivando um pouco a produção. Ela defende reformas estruturais para o fortalecimento da economia. Se a gente seguir com um ambiente de ajuste fiscal e confianças controladas, inflação dentro da meta, nossa expectativa já é inflação abaixo da meta, inclusive em 2018, tudo isso influencia para um equilíbrio geral econômico.